cara, a gente só um parênteses, a gente nem entrou nas leis absurdas, né, pra te dar exemplos de leis absurdas, das poucas que tu citou aqui, não tem muita risada mas, assim, cita algumas aí pra nós. Tem uma página, velho, de lei só de pandemia, olha só, vou citar algumas. Cita algumas, mas assim, pessoal sigam ele nas redes sociais pra ver, porque é muita coisa bizarra que aparece, mas cita algumas aí, somente uma risada ó, de congelamento de preços a gente teve infinitas, porque teve municipais estaduais, só pro álcool em gel e só pra respiradores e só pra máscaras então teve congelamento de preços não sei nem quantas exatamente. A gente teve a coleta compulsória de sangue que eu falei, inclusive, né a gente teve uma cidade, Ladário, Mato Grosso do Sul, o prefeito declarou 21 dias de oração e 1 dia de jejum pra combater o coronavírus, isso foi muito bom a gente teve uma, se não me engano foi no Rio, que falava que maçanetas e corrimãos de prédios eles deveriam ser higienizados a cada duas horas todas as maçanetas e corrimão e as pessoas não tinham como não estavam achando mão de obra pra fazer o serviço então não tinha como cumprir a lei porque não, porque, cara não tem como você arrumar alguém pra cada duas horas limpar todas as maçanetas de um prédio de 3 blocos de 50 andares assim, não tinha como não, e vai que o cara tivesse covid tá ligado, o limpador o cara espalhou pra 50 apartamentos de uma vez a gente teve a cidade de Cedro, né Cedro, não sei exatamente a pronúncia no Ceará que interditou o acesso às praias o mais interessante é que Cedro tá 5 horas da praia mais próxima então, o cara interditou a praia que não existe ehhh